Esse aqui é o Zoro, porém ele ainda não tem a sua True Triple Katana, então é, nós precisamos dar um jeito nisso. Então, no vídeo de hoje, eu irei ir em busca da Sade, Uandu e Shisui. E para me obter todas essas espadas, eu vou precisar de 8 milhões de Belly, incluindo a True Triple Katana. Mas como vocês podem ver, eu tenho aqui 85 milhões, que é mais do que suficiente. E agora, o meu objetivo é achar o vendedor de espadas, mas para mim ter informações sobre ele, eu preciso estar conversando com o manager, que é esse NPC aqui. Porém, ele só pode conversar comigo se eu tiver no mínimo 10 minutos no servidor, que no meu caso, ainda não se passou os 10 minutos. E bom gente, aqui tem um gabarito com todas as falas do manager, e a mensagem barra informação que eu preciso é essa aqui galera. Um homem aqui, afirmou ter visto seu navio nas proximidades hoje, volte comigo mais tarde. Que basicamente, significa que falta cerca de 1 hora e 15 para o vendedor de espadas aparecer. Então, como eu expliquei para vocês, é atrás dessa informação que nós precisamos. E agora, só precisa esperar os 10 minutinhos. Ok pessoal, já se passaram os 10 minutos, então bora conversar com o manager e vamos ver que tipo de informação que ele tem para mim. E aí guerreiro, deixa eu saber, onde ele foi visto pela última vez? É claro, então vamos clicar aqui em sim. E ele disse o seguinte galera, alguns piratas dizem tê-lo visto na semana passada, próximo às ilhas. Volte mais tarde, que eu lhe avisearei caso escute algo. Bom pessoal, foi F, porque essa mensagem significa que ainda falta cerca de 3 horas para o vendedor de espadas aparecer. E olha, esperar 3 horas é muita coisa. E acabou de aparecer uma fruta, então bora tá rastreando. E como ela tá a 3 mil metros de distância, essa fruta galera, ela vai tá aqui no navio assombrado. Inclusive tem um carinha aqui derrotando o boss galera, será que ele não viu essa fruta? E a nossa fruta tá bem aqui na frente e, deixa eu ver que fruta é essa? Ai cara, é só meu fruto do corte. Ou ele viu e não quis pegar essa fruta. Mas galera, agora o meu objetivo é ficar trocando de servidor em servidor, até achar essa mensagem. Que como eu expliquei pra vocês, vai faltar cerca de 1 hora e 15 minutos pro vendedor de espadas aparecer. Então bora lá pessoal, porque essa jornada, ela vai ser longa. Galera, é o seguinte, eu acabei de entrar nesse servidor. Aí eu esperei os 10 minutos e como vocês podem ver, cara, isso daqui tá uma loucura. Mas enfim galera, vamos conversar aqui com o manager. E deixa eu tá mostrando pra vocês o que ele falou pra mim ó. O homem passou por aqui, alegando ter visto se eu não ouviu mais cedo, volte mais tarde. E pelo jeito, tem mais gente que tá atrás das espadas galera. Então isso daqui vai ser um pouco complicado. Mas se bem que, olha, eu tô aqui de portal né, e também tô de mink galera. Então basicamente a gente tá muito rápido. Então agora pessoal, eu preciso prestar muita atenção, tá bom? O problema é que assim, eu não posso toda hora ir ali conversar com ele galera. Senão alguém vai perceber e também vai tentar pegar a espada galera. Mas tá tudo bem né galera. Até porque a pessoa também tem direito de procurar a espada. Então é isso, agora eu vou prestar muita atenção. Seguinte galera, voltei aqui e dá uma olhada nisso. Porém, tem mais um carinha aqui galera. E parece que ele já tá com uma das espadas que precisa pra fazer a tritripo katana, tá bom? Bom, a minha estratégia é o seguinte galera ó. Ó, primeiro eu preciso ficar invisível. Agora eu dou um clique aqui pra frente. E olha isso galera. Eu vou conversar com o manager, mesmo estando longe dele né. Mas agora, dá uma olhada galera no que ele falou cara. E eu acho que em breve ele chegará. É só sobre isso que as pessoas andam falando aqui. Bom, basicamente, falta exatamente 15 minutos pro vendedor de espadas aparecer galera. Então agora, eu vou ter que prestar muita atenção. Mas muita atenção mesmo. Porque parece que esse carinha galera, ele também tá atrás das espadas do Zoro. Gente, algo muito raro acabou de acontecer, sério. Muito raro mesmo. Dá uma olhada no que tem na loja galera. Simplesmente, olha isso mano, tem kitsune. A fruta mais cara tá na loja. Cara, isso daqui é quase impossível de acontecer galera. Porque vocês lembram que era muito impossível de ter Leopardy na loja. Tipo, era muito impossível mesmo. Era muito raro e simplesmente tem uma kitsune cara. Então gente, quem nunca jogou com kitsune, essa é sua oportunidade. Eu acabei de vê-lo, ele me disse que ficaria na região por 15 minutos. Boa sorte galera. Ele acabou de spawnar, então beleza. Mano, agora eu preciso ser muito rápido. O primeiro spawn que eu vou conferir é aqui perto da fábrica, tá bom? Aqui atrás desse negócio. Então deixa eu ver se ele tá aqui. Ok galera, ele não tá aqui. Então agora, eu vou tá vindo aqui pro Coliseu. Aqui tem outro spawn galera. Nossa mano, eu tô muito nervoso. Porque eu preciso muito dessa espada galera. Deixa eu ver se ele tá aqui no Coliseu. Cara, pelo jeito... Tá, aqui é só um baú. Tá, ele não tá no Coliseu galera. Então agora, eu vou conferir aqui no Docas 2. Eu acho que é Docas 1. Eu não sei galera. Mas enfim, tem mais um spawn aqui embaixo. Ou será... Não, primeiro eu vou conferir aqui no remoto né galera. Deixa eu ver se... Nossa, tem uma pessoa aqui. Meu Deus, tem uma pessoa aqui. O vendedor tá aqui galera. Mano, como é que esse cara não viu velho? Deixa eu comprar logo. Que espada que é? Se bem que é a nossa primeira né. É a Sade galera. Boa, compramos. GG galera. Mano, dá uma olhada nisso. Tinha uma pessoa aqui, deixa eu ver o level dele. Ele é level 1.800. Tipo assim, ele já é do CA3 e ele tem level pra ir atrás das espadas. Mas mesmo assim... Galera, isso daqui foi muita sorte. Porque basicamente, eu acho que ele não comprou. Porque eu acho que ele já tinha galera. Caraca, a gente quase perdeu a nossa espada galera. Deixa eu voltar aqui pro café agora. E tá aqui gente, a nossa espada que a gente acabou de comprar. Que no caso é a Sade. Se eu não me engano, a Sade é a mais fácil de se conseguir. E bom, agora só tá faltando pegar a Wando e a Shisui né galera. E o nosso primeiro objetivo foi concluído. Que era tá conseguindo uma das três espadas. E agora eu vou seguir na mesma estratégia, tá bom? Que é ficar trocando de servidor em servidor. Procurando essa mensagem né. Que como eu expliquei pra vocês, basicamente significa que falta 1 hora e 15 pro vendedor de espadas aparecer. Seguinte galera, tô aqui nesse servidor público. E cara, eu não aguento mais esperar. Como vocês podem ver, eu já tô com 10 milhões e 300 mil de balte. Mas galera, dá uma olhada nisso aqui. Olha o que o manager falou galera. E aí guerreiro, beleza? Eu acho que em breve ele chegará. É só sobre isso que as pessoas andam falando por aqui. Bom galera, significa que falta menos de 15 minutos pro vendedor de espadas aparecer. Ah, e lembrando. Não pode ser a Sade, tá bom galera? A espada que a gente precisa agora. Tem que ser a Wando ou a Shisui né galera? Nossa, eu tenho que falar devagar Shisui? Não, olha. Eu até errei cara. Porque tipo assim, Shisui galera, lembra sushi né? De comida japonesa. E tipo assim, se você ficar falando muito Shisui, Shisui, olha isso. Se você ficar falando muito Shisui, você vai começar a errar e tipo a palavra vai perder... Mano, calma, eu tô falando muito rápido. Mas enfim galera, eu acho que vocês entenderam. Deixa eu até conferir de novo aqui. Eu acabei de ver essa mensagem né, porque eu tava jogando PVP com o cara. Galera, o cara tinha 25 milhões. Vocês podem ver aqui pelo chat ó. Eu falava GG e ele me chamava de Spud, Gravity Cane. Galera, o cara... Esse Juninho aqui ó, cadê ele? God Juninho. Ele tinha 25 milhões de Baute e eu derrotei ele duas vezes galera. Com esse combinho aqui de Gravity Cane e God Juninho. Sério, esse combinho aqui ele é muito roubado. Galera, o cara de 25 milhões de Baute chorando pra mim que só tem 10 milhões cara. Olha, e pra mim derrotar ele, eu tinha que mandar o combo várias vezes né? Porque como ele tinha 25 milhões galera, acaba que a defesa dele é muito forte né? Aí mesmo eu mandando meu combo completo, eu ainda não consigo derrotar ele. Tipo assim, querendo ou não, eu deixo ele com pouca vida né galera? Mas mesmo assim, não chega a derrotar né? Então, eu tenho que mandar duas vezes o combo pra derrotar ele, por conta da defesa. Mas ok galera, chega de enrolação. Vamos conferir aqui de novo, deixa eu ver se já passou uns 15 minutos e... Nossa, eu achei que ia aparecer a mensagem que ele tava spawnado. Mas ainda não galera, então bora esperar mais um pouquinho aqui. E é aquilo né galera, tomara que não seja a Sade. Porque tipo assim, eu já tô há muito tempo esperando galera, sério. Há muito tempo mesmo. Foi bastante difícil deixar esse servidor. Pra falar bem a verdade pra vocês, acho que eu fiquei mais de duas horas procurando servidor galera. E eu não tava achando um servidor que tinha aquela mensagem né? Que só falta uma hora pro vendedor de espadas aparecer. A maioria do servidor, sempre tava aquela mensagem galera, que ainda faltava 3 horas. 3 horas é muito, mas cara, basicamente eu fiquei 3 horas procurando servidor galera. Então não adiantou nada. Olha gente, eu tô aqui esperando o vendedor de espadas aparecer. E esse cara, ele me ofereceu uma smoke permanente galera. E eu ofereci pra ele uma mamute, será que vale a pena essa trade? Se bem galera, deixa eu ver aqui quanto que custa uma smoke permanente. Olha, ela tá custando 250 robux galera, deixa eu ver se ele vai aceitar. E beleza, GG mano. Eu troquei uma mamute pelo uma smoke. Eu acho que valeu a pena galera. Inclusive galera, essa fruta do mamute, eu ganhei ela fazendo fábrica tá bom? Eu não lembro agora se foi no servidor público ou se foi no servidor privado. Ai, ainda não mandou a mensagem, beleza. Bora esperar aqui mais um pouco. Galera, galera, galera. Ele spawnou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu só espero que ninguém me ataque. Nossa, esse cara é bald hunter galera. Deixa eu sair logo daqui. E eu tenho certeza que esse cara vai vir atrás de mim galera. Deixa eu ver. Beleza, ele não tá aqui. Então agora eu vou pro coliseu. Beleza, cheguei aqui no coliseu. Deixa eu ver se não tem ninguém aqui. Ahn, pelo jeito galera. Olha, pelo jeito que eu tô ali, não tem ninguém aqui não né. Então agora, eu vou lá pro remoto. E depois do remoto, eu vou lá, eu vou vir aqui pro doca zoom, tá bom galera? Beleza, vamos vir aqui pro remoto agora. A gente tem que ser rápido. Ok, era pra ele tá aqui dentro, mas ele não tá aqui. Então já vamos sair daqui galera. Porque agora eu tenho que esperar carregar meu arco. Mano, eu tô muito nervoso, sério. Eu preciso muito dessa espada. Porque galera, igual eu expliquei pra vocês, eu já tô muito tempo esperando essa espada cara. Beleza, só preciso... Ai, carrega logo o arco mundial. Beleza, ele vai carregar. Vamos vir agora pro... Cadê doca zoom? Ok galera, doca zoom. Opa, opa, por que que o Buda tá aqui? Tá, eu acho que o Buda tá bugado. Beleza galera, aqui tem outro spawn. Que fica bem aqui na frente. Eu só preciso tomar cuidado. Pra não ser... Pra mim não ser derrotado pra água né. Até porque eu tô de mink. Bora ver galera. Era pra ele tá bem aqui na frente. Mas pelo jeito galera... Ele fica bem aqui, mas pelo jeito ele não tá aqui. Então agora galera, eu vou vir aqui pro doca 3 né. E eu vou procurar em cima de uma árvore galera. Uma árvore não né. Nessas folhas. Bora ver se ele tá aqui. Por enquanto não tô vendo ninguém. Bora ver se ele tá em cima dessa árvore aqui galera. Árvore não né. Folha quer dizer. Boa, ele tá aqui galera. Boa, boa, boa. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele tá vindo aqui. Pelo jeito não. Ok. Agora chegou o grande momento galera. Vamos ver que espada que ele tá vendendo. Lembrando que ele não pode vender a Sade. Wando! Boa moleque. Vamos tá comprando GG galera. Conseguimos pegar a... Nossa. Será que é essa aqui? Se não me engano eu tenho uma espada que é muito difícil de conseguir. Eu não sei se é o Wando ou se é a Shisui. Eu acho que é a Wando mesmo. Tá bom galera. Inclusive, deixa eu equipar ela aqui. Beleza. Vamos voltar aqui pro café. E prontinho gente. Mano, finalmente a gente conseguiu tá pegando a Wando. Lembrando que a gente já tem a Sade e o Wando. E agora só tá faltando a Shisui né. Porém, é agora que as coisas começam a complicar. Porque tipo assim galera. Eu já tenho duas espadas pra fazer a True Triple Katana. E agora basicamente né. Só falta uma. Que é a Shisui. Então por isso que agora vai ficar mais complicado. Ou talvez não né galera. Se eu der sorte. No próximo servidor que eu achar o vendedor de espadas. Ele vai tá vendendo a Shisui né. Tomara. Então agora o meu objetivo é tá achando outro servidor galera. Então bora lá mano. Que só falta apenas. Uma espada. Pessoal. É o seguinte cara. Dá uma olhada no que o manager vai falar pra mim galera. Olha isso mano. Falta 15 minutos pro vendedor de espadas aparecer. E esse White galera. Ele perguntou se eu já tinha a Shisui né. Aí eu falei que não. E ele falou pra mim ao contrário. Qual. Qual delas tu tem. Aqui galera. Eu perguntei qual das espadas ele tem. Ele disse que só tem uma. Deixa eu perguntar qual. Nossa. GG então galera. Deixa eu falar pra ele. Tipo assim. Eu perguntei pra ele. Qual das espadas lendárias ele tem né. Aí ele falou que ele tem a Shisui. Aí eu falei GG. Porque tipo assim. Só falta eu conseguir a Shisui né galera. Pra mim ter as três espadas. E fazer a triple katana né. Cadê. Aqui ó. A gente tem a Sadi. Eu ando. E só falta a Shisui. E ele tem a Shisui. Então GG demais. Gente. Beleza. Ele vai ficar na região por 15 minutos. Vamos lá galera. Começou. Ó. O White já falou. Bora. Bora então galera. Vamos procurar ele. Lembrando que se ele não tiver. Vendendo a Shisui né galera. Eu vou estar ajudando o White. Tá bom. Eu vou falar pra ele aonde que ele tá spawnado. Aqui não tá. Então agora eu vou vir aqui pro Coliseu. Deixa eu ver se eu não acho ninguém aqui. Galera. Pelo jeito. Aqui no Coliseu também não tá tá. Então agora. A gente vai lá pro remoto né galera. E depois do remoto. A gente vai seguindo a mesma estratégia ó. Olha. O White já vai. Já tá indo no Doca Zoom. Não. Ele tá indo no Coliseu. Eu já fui no Coliseu velho. Deixa eu vir aqui pro remoto galera. Pra ver se ele tá aqui. Ah. Ok. Ele não tá aqui. Bora ver galera. Deixa eu ficar de olho no chat. Pra ver se o White achou. Tá. O White não achou então. Vou esperar carregar. Bom. Com certeza. Ele deve ter olhado já no Doca Zoom né galera. Então eu tô pensando em não ir lá. Na verdade eu vou galera. Na verdade eu vou. Beleza. Chegamos aqui embaixo. Deixa eu ver. E pelo jeito ele não veio pra cá não tá. Agora que ele tá vindo pra cá galera. E pelo que eu vi. Realmente galera. Ele já tem a Shisui. Que ele mostrou pra mim né. Vamos tá vindo aqui na frente agora. Pra ver se ele tá spawnado. Hum. Eu acho que não tá galera. Porque normalmente. Ele fica bem aqui. Mas pelo jeito não. Beleza. Vamos pro Doca 3 então. Porque agora a gente vai subir. Lá em cima né. Nessas. Nessas plantas aqui. Pra gente ver. Nossa. Deixa eu subir. Nossa. Meio complicado subir aqui hein. Deixa eu subir aqui. Por enquanto a gente não achou né. E também. Tem que tomar muito cuidado com o script né galera. Por enquanto. Opa. Tá aqui. Deixa eu ver. Galera. Shisui. 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 Por favor. Não. Deixa eu falar pra ele aqui mano. Ah não galera. É o Wano. White. Ah não gente. Mano. Eu nem li direito cara. Achei muito que era Shisui velho. Deixa eu vir aqui no café. Cadê ele? Deixa eu levar ele lá galera. Tô aqui. Fala aqui ó. Tô aqui. Bora. Aqui galera. White. Deixa eu levar ele aqui. Doca 3. Aqui em cima. Vem. Aqui gente. Ele chegou. Boa. Cara. Eu não consegui tá pegando a Shisui. Mas pelo menos eu vou ajudar ele. E opa. Escuta o barulho de Balthy Hunter hein galera. Cara. Esse cara aqui ele quer atacar galera. O que esse cara quer fazer? Ó galera. Se esse cara me atacar. Eu vou derrotar ele. Ah não galera. Venha. Não. Galera. Esse cara tentou me atacar cara. Eu vou derrotar ele. Pera. Toma. Você que. Mano. Deixa eu ver se ele comprou galera. Derrotei. Deixa eu vou pra ele aqui. Cadê? Ai. Tá meio difícil subir. Ai. Sabe. Boa galera. Deixa eu falar pra ele aqui. Comprou. Comprou. Aqui gente. Falei pra ele que eu salvei ele do Balthy Hunter. Eu espero que ele. Eu espero que ele tenha conseguido comprar né galera. Ele falou valeu. Tamo junto. Deixa eu levar nós agora pro café de novo. Ah. Ele não veio junto. Entra. No. No portal. Mas é isso galera. Infelizmente a gente não conseguiu tá comprando a Shisui. Tá bom. Mas pelo menos a gente ajudou o White. E também. Eu salvei ele do. Do Balthy Hunter né galera. Então agora. Bora trocar de servidor novamente. Tipo assim gente. A gente não tá com sorte. De achar o vendedor de espadas. Que esteja vendendo a Shisui. Porém. Eu tô com sorte. Pra tá arrastrando fruta. Dá uma olhada na frutinha. Que tem aqui na minha frente galera. Mano. Simplesmente tem uma dogue cara. Aqui na ilha do Zopi galera. E dá uma olhada. Eu já tenho 5 dogues. Será que eu deixo essa dogue aqui. Pra alguém pegar galera. E eu ainda tô esperando um tempinho aqui. Pra ver se alguém vai vir aqui pegar essa fruta. Mas pelo jeito não. Então é galera. Mais uma dogue. Caraca. Dessa vez cara. A gente deu muita sorte. Deixa eu comprovar pra vocês mais uma vez ó. Vou soltar ela no chão. E prontinho galera. Agora. Eu vou tá armazenando aqui. E agora. A gente ficou com 6 dogues. Caraca. A gente deu muita sorte. E eu acabei de entrar no servidor. E eu ainda não consigo falar com o manager galera. Porque ainda não se passou os 10 minutos né. Inclusive. Tem um carinha aqui galera. Esse carinha aqui. Ele tá meio suspeito hein gente. Com essa carinha de palhaço. Eu tô achando que ele tá atrás de alguma espada lendária também tá galera. Olha. Eu não sei. Deixa eu ver quantos minutos falta tá. Falta 2 minutinhos. Pra gente conversar aqui com o manager. Pra ver que tipo de informação que ele tem pra mim né. Mas realmente cara. Esse cara aqui. Ele tá meio suspeito né não gente. Pessoal. É o seguinte cara. Eu acabei de achar o vendedor de espadas. Porém. Dá uma olhada em que espada que ele tá vendendo. Galera. Ele simplesmente tá vendendo a Wando cara. E eu já tenho a Wando galera. Eu preciso muito da Shisui. Porém. Tipo assim. Tá muito difícil galera. Eu já tô há várias horas trocando de servidor em servidor. Porém. Até agora eu não consegui. E olha. Pelo que eu sei. Não é tão difícil conseguir a Shisui. Eu acho que é o Wando mesmo. Que é a mais difícil de se conseguir. Mas a gente já tem ela né galera. E bom. Agora o que nos resta. É ficar trocando de servidor em servidor novamente. Seguinte galera. Eu estou em outro servidor. E dá uma olhada na mensagem do manager galera. Eu acho que em breve ele chegará. Bom galera. Falta menos de 15 minutos. Pro vendedor de espadas aparecer. E cara. Tomara que ele esteja vendendo a Shisui galera. Porque isso daqui tá muito difícil. Cara. Que isso. Galera. Achei. 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 Tá aqui em cima. Vamos ver se é a Shisui. Tomara que seja a Shisui. O Wando. Meu Deus. De novo cara. No mesmo. Galera. A última vez apareceu aqui também né. E era o Wando. Caraca velho. Eu não acredito galera. Mano. Eu vou até conferir de novo isso aqui. O Wando velho. Nossa velho. Isso aqui tá muito difícil. Sério. Literalmente. Mas enfim né. Acontece. E tá tudo bem. E agora. Eu vou ter que trocar de servidor de novo. Pessoal. É o seguinte. Mais uma vez. Eu achei aqui o vendedor de espadas. Porém. Eu ainda não vi que espada que ele tá vendendo galera. Bora ver agora se é a Shisui. Boa. Finalmente. Final... Mano. Eu até gritei agora galera. Finalmente nós conseguimos. Deixa eu até equipar ela. Cara. Que espadinha difícil de se conseguir. Mas finalmente. Nós conseguimos. Eita. 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 Tá vendo o bot hunt aqui galera. Mas ok galera. O objetivo concluído. Que era tá conseguindo as três espadas do Zoro. Porém. Ainda a gente não consegue tá comprando a True Triple Katana. Porque basicamente galera. Agora. Eu preciso upar todas essas espadas. Pra 300 de maestria. Então. Obviamente. Eu vou upar lá no CA3. Então só bora. Bom gente. Voltei. E já upei. As três espadas. Para 300 de maestria. Cada uma. A Sadi. A Shisui. E a Wando. Troquei até meu estilo de luta. Porque agora. Nós iremos fazer uma coisinha. Bom pessoal. Agora é o seguinte. Eu vou mostrar todas as skills. Dessas três espadas. Que nós compramos. Porém. Vai ser um pouco diferente. Olha. Geralmente. Eu mostro pra vocês. As skills. Testando em alguns NPC. Ou em alguns bosses. Mas agora. Nós iremos fazer diferente. Eu vou mostrar pra vocês. Todas as skills. Dessas três espadas. Testando. Em um Sea Beast. Então é isso pessoal. O que vai mudar. Em vez de eu estar testando as skills. Em alguns NPC. Ou em algum boss. Eu vou estar testando. Em um Sea Beast. E olha. Eu estou aqui de magma. Porém. Eu não estou com ponto em fruta. Até porque. Nós vamos usar as espadas. Né galera. Mas assim. Eu vou usar aqui a magma. Como um suporte. Para me andar sobre a água. Até porque. Eu não estou de raça shark. Eu estou de raça minke. Então caso eu cair na água galera. Eu vou tomar muito dano. Então é por isso. Que eu vou usar a magma. Mas como eu expliquei para vocês. Apenas com um suporte. E agora. Só basta. Eu estar caçando algum Sea Beast. Aê galera. Até que enfim. Isso aqui demorou um pouco. Porque como vocês podem ver. Eu estou aqui no mar 6. Né galera. E bom. Só deixa eu tirar meu barco daqui galera. Porque eu coloquei ele bem. Primeiro. Deixa eu dar um dano aqui no Sea Beast. Para ele não sumir. Né galera. E deixa eu colocar. O meu barco aqui do lado né galera. Porque o meu barco estava. Geralmente no meio dele. Mas ok. Eu espero que isso dê certo tá galera. Só deixa eu dar mais um dano aqui. Para ele não sumir. Nossa. Eu estou bem na roguicia. Mas enfim galera. A primeira skill. É a skill do Z. Aqui da nossa ano. Eu acho que é uma skill que vocês vão se surpreender. Eu só espero que isso dê certo galera. Essa é a skill. Que basicamente cara. É um monte de corte. E nossa. Desse jeito galera. Eu vou ser derrotado. E eu não estou com ponto em. Em fruta né galera. Nossa. Tipo assim gente. Esquece a hora que eu falei. Que eu ia mostrar todas as skills para vocês. Derrotando o Sea Beast. Porque cara. Não deu nada certo. Tá. Mas chega de enrolação galera. Vamos estar vindo aqui. Para a terra do bolo. E eu vou mostrar para vocês. As skills aqui mesmo. Porque como vocês viram. Cara. Não deu nada certo. Mas ok galera. Vamos lá. A primeira skill que eu vou estar mostrando para vocês. É a skill do Z. Que se chama. Cortes Continuos. Cara. Eu sempre me confundo com os nomes galera. Mas enfim. Esse ataque aqui. Eu acho que vocês vão se surpreender. Até porque eu me surpreendi. Porque basicamente galera. Olha isso. É um. Mano. É literalmente um monte de corte cara. Isso daqui dura muito tempo. E cara. Arrancou quase 5k de dano. E agora galera. Eu vou mostrar para vocês. O ataque do X. Que se chama. Dragon Gust galera. Bom. Esse ataque aqui galera. Deixa eu testar aqui para vocês verem. A gente dá um dash. E depois sai mais um efeito da nossa espada. Que dá mais dano galera. Eu até fiquei meio confuso galera. Eu vou testar ele de novo ó. Deu um dash para frente. E depois ainda como eu expliquei. Sai um efeito que dá mais dano. Agora eu vou mostrar para vocês. As skills da Shisui. Inclusive. Parando para reparar bem nessa espada galera. Ela é bem bonita. Mas bora ver como é que funcionam as suas skills. Bom. Eu já estou vendo que fica esses efeitos bonito. E agora eu vou soltar nesse NPC. Cara. É literalmente um dash para frente. Que arrancou. 3.800 de dano. E agora bora ver o ataque do X. Que se chama. Tiro concentrado. Vou testar nesse NPC mesmo. Beleza. Também fica com um efeito bem bonito. E tem até um efeito sonoro galera. Olha. Bem da hora. E agora bora ver como é que ele funciona. Soltei no NPC. E ele joga uns efeitos para frente. Porém eu não prestei atenção no dano galera. Deixa eu testar ele novamente. E arrancou 8.000 de dano. Mas é porque esse NPC. Ele está com a metade da vida né. Mas já no NPC com full vida. Arrancou 4.100 de dano. E agora a próxima espada. É a Sade. O ataque do Z. Se chama dança de espadas. Então bora ver como é que ele funciona. Ele também galera. Tem um efeito sonoro. E também tem esses efeitos. Que fica saindo do meu personagem. Agora eu vou testar nesse NPC. E... Gente do céu. Eu fiquei sem reação. Que que é isso cara. Será que tem como eu segurar ele. E ele ficar mais tempo no ar. Cara eu achei que... Mano eu achei isso aqui muito da hora. Olha isso galera. Tá. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar segurar ele por mais tempo. Para ver se fica mais tempo no ar né. Deixa eu ver. Aproveitar que esse NPC está vindo atrás de mim galera. Vou soltar nele. Tô segurando. E é. Não muda muita coisa. Mas caraca. Achei bem da hora. E agora bora ver a skill do X galera. Que é corte aéreo verdadeiro. Beleza. Bora ver como é que funciona. Também tem efeito sonoro. Esses efeitos aqui. Agora eu vou testar nesse NPC. Esses efeitos me lembraram bastante a fruta do som. Assim. Não é exatamente igual. Mas lembra um pouquinho. Mas ok pessoal. Agora finalmente nós vamos pegar a nossa True Triple Katana. E para isso nós teremos que voltar lá para o CA2. E agora só basta eu conversar aqui com o capitão. E finalmente voltar para o CA2. E gente. Agora aqui no CA2. Para nós conseguirmos pegar a nossa TTK. Primeiramente eu preciso estar vindo aqui para a zona verde. E agora eu preciso subir. No topo dessa árvore. Bem lá no topo mesmo galera. Lá em cima. E chegando aqui em cima. Eu vou encontrar esse NPC. E é ele mesmo que vai me vender a True Triple Katana. E agora só basta eu comprar ela. Por 2 milhões de Belly. Então deixa eu estar clicando aqui em pagar. E obteve verdadeira Katana Tripla. E está aqui gente. A última espada mítica que faltava para mim. E nós até desbloqueamos um título. Na verdade foi dois. Agora sim literalmente eu me tornei um Zoro. E ela é bem da hora gente. Sem o Haki Dormamento ela fica desse jeito. E com o Haki ligado galera. Ela fica assim. Depende muito da cor de Haki que você estiver usando né. Que no meu caso galera. É o Haki branco. Mas com outras cores. Eu tenho certeza que fica muito da hora também. E agora só está faltando uma coisinha. Que é liberar todas as suas skills. Que inclusive. Para me liberar o seu último ataque. Eu preciso de 350 de maestria. Então é claro que eu vou upar toda essa maestria lá no CA3. Então é isso pessoal. Bora voltar lá para o CA3 agora. E vamos upar logo a nossa True Triple Katana. Olha por aqui está tudo normal. Eu estava aqui farmando maestria na minha TTK. E eu simplesmente buguei debaixo da Ilha da Turtle. E dá uma olhada nisso galera. E reparando bem. Isso daqui é um pouco sinistro. E prontinho gente. Eu acabei de liberar todos os ataques da nossa TTK. E agora eu vou mostrar para vocês a nossa primeira skill. Que é o ataque do Z galera. Que se chama Impulso do Lobo Presa. Que basicamente pelo nome. Acho que já deu para entender né galera. Que é literalmente um impulso para frente. E agora a nossa segunda skill galera. É o ataque do X. Que se chama Furacão Dracônico. Que também galera. É basicamente um furacão. E depois ainda joga o NPC muito alto cara. Olha isso. E olha pelo que eu pude perceber. Essa daqui é uma ótima espada para se farmar. Sério. Muito boa mesmo. Mas enfim gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Eu comecei a gravar ele de manhã. E só terminei a noite galera. Então é isso pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho